Olá, boa noite. Eu sou Aldo Quiroga e hoje, excepcionalmente, apresento o Roda Viva no lugar da grande Vera Magalhães, que estará de volta na semana que vem. Seja bem-vinda, bem-vindo. A gente está ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível acompanhar o programa pelo aplicativo Cultura Play e pelas plataformas digitais a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. A semana começa com uma crise diplomática para o governo do presidente Lula, que reverbera dentro das instituições do país. Depois de comparar a operação militar israelense na faixa de Gaza ao holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial, Lula foi chamado de persona non grata por Israel. Imediatamente, o petista chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv. Em Brasília, a oposição já está com um pedido de impeachment de Lula pronto, que conta com assinaturas e até de congressistas de partidos que fazem parte do governo. Dificilmente o pedido vai prosperar, mas pode truncar discussões importantes nos próximos dias. Para entender melhor como o Palácio do Planalto pretende lidar com essa e outras questões vitais para o presidente Lula e para o país, é para isso que recebemos hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Alexandre Rocha Santos Padilha nasceu em 14 de setembro de 1971 em São Paulo. É médico infectologista formado pela Unicamp, foi ministro das Relações Institucionais no segundo governo Lula, assumiu o Ministério da Saúde no governo Dilma e ganhou visibilidade com a implantação do programa Mais Médicos. Em 2018, foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2022. Se afastou do cargo para voltar a assumir o Ministério das Relações Institucionais a convite do presidente Lula. Para entrevistar Alexandre Padilha, a nossa bancada é formada por Kátia Seabra, repórter especial da Folha de São Paulo, Paulo Celso Pereira, editor executivo dos jornais O Globo e extra, Vera Rosa, repórter especial e colunista do Estadão, Pedro Wenceslau, analista de política da CNN Brasil e Thaís Bilensky, colunista do UOL. Os desenhos em tempo real são do internacionalmente famoso Luciano Veronese. Ministro, bem-vindo. Começo lhe perguntando o seguinte, a semana já era desafiadora, seria desafiadora com o retorno das atividades no Congresso e a necessidade de estabelecer esse diálogo entre Planalto e Congresso. A gente vai falar disso já, mas aí no domingo o presidente Lula faz essa declaração. Chamou uma reunião hoje pela manhã em Brasília, o senhor participou. Qual é a orientação, qual é a avaliação que o governo faz desta repercussão? Boa noite, Aldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Quero mandar um abraço e melhoras à Vera Magalhães, que não está aqui. Continue seguindo a ciência, Vera, que vai dar tudo certo. Aldo, acho que o grande fato político e diplomático do dia de hoje não é o espetáculo diplomático que tentou fazer o chefe de governo atual de Israel, Netanyahu. O grande fato político e diplomático no dia de hoje é o posicionamento histórico, e eu diria quase inédito, dos Estados Unidos, que já está divulgado internacionalmente, de colocar um posicionamento defendendo o cessar-fogo de Israel nesse conflito gravíssimo. Até os Estados Unidos, que sempre foi um aliado histórico de Israel, que vetou a proposta de resolução apresentada pelo governo brasileiro no Conselho de Segurança, teve apoio de vários países, foi vetado pelos Estados Unidos, até os Estados Unidos reconhece hoje que não é possível admitir a continuidade da operação militar pelo primeiro-ministro Netanyahu em Israel hoje. Então, quando o presidente Lula, e ele reforçou isso hoje, quando ele se posicionou daquela forma, em primeiro lugar ele se posiciona com a autoridade de ter sido o primeiro presidente brasileiro a ter pisado em Israel. O Brasil participou da criação do Estado de Israel, nunca um presidente da República tinha pisado em Israel, tinha feito uma visita a Israel. O presidente Lula fez isso, seus dois primeiros governos, reforçando a cooperação com Israel. Segundo, reforçando claramente que ele fazia uma crítica direta, direcionada a Netanyahu. Não o povo de Israel, não as pessoas que vivem em Israel, muito menos a comunidade judaica espalhada pelo mundo, muito menos a comunidade judaica aqui no Brasil. Ficou claro? Ficou claro e sensibilizado profundamente, Aldo. Pelas dezenas de milhares de mortes que estão acontecendo na Palestina, não à toa os Estados Unidos, que nunca teve uma posição como essa, se indignou e migra para a oposição defendendo o cessar-fogo, que o Brasil há meses defendia isso dentro do Conselho de Segurança. O presidente Lula, a fala dele é quase uma fala de um grito de protesto, de quem está vendo dezenas de milhares de mulheres, de crianças, de colegas médicos, como eu, estão dentro de hospitais, sendo bombardeados, hospitais impedidos de fazer o atendimento, de ver diariamente de serem desrespeitadas as regras de civilidade estabelecidas pela ONU. O Brasil é signatário. Em 2022, o Brasil foi signatário em Dublin. É uma resolução que deixa muito claro e explícito que civis que não participam do conflito, não têm responsabilidade sobre ele, não podem ser atacados dessa forma. Estruturas hospitalares. Então, acho que o grito do presidente naquele momento é um grito que reflete essa situação. E o grande fato político-diplomato no dia de hoje não é o escarcel feito pelo chefe de governo atual de Israel, o governo que está lá nesse momento. É o próprio dos Estados Unidos, reconhecendo a importância e necessidade de cessar fogo nesse momento, nesse conflito. Vera. Ministro, o senhor disse que o ataque do presidente Lula não foi ao povo judeu, mas ao governo de Netanyahu. Mas não seria o caso, então, de o presidente esclarecer isso e, eventualmente, até pedir desculpas a quem se sentiu ofendido? Porque essa crise não é só uma crise diplomática, mas uma crise política. O senhor, como ministro das Relações Institucionais, vai, a partir dessa semana, enfrentar mais problemas no Congresso. Já há adversários pedindo, tentando protocolar um pedido do impeachment do presidente Lula, inclusive com assinatura de partidos da base aliada, o presidente vai vir a público esclarecer esse episódio? O governo, o presidente, na própria fala dele, deixa claro o posicionamento em relação a Netanyahu e a sua postura histórica, enquanto presidente da República, nesse momento, de defesa de Israel, da existência do Estado de Israel e a relação que ele sempre teve, inclusive, com a comunidade judaica aqui no Brasil. O chanceler brasileiro já esclareceu isso, o assessor de relações internacionais. A primeira-dama fez questão, inclusive, de fazer uma postagem correta, deixar claro, vamos analisar, de fato, qual foi o sentimento que moveu o presidente naquele momento. E eu acho que o grande fato, por isso, diplomático, que eu quero reafirmar aqui, é o fato dos próprios Estados Unidos, nesse momento, estarem migrando para a posição de defesa do cessar-fogo imediato. O presidente verbalizou aquilo que outras lideranças internacionais já fizeram, não só chefes de Estado, sociedade, profissionais de saúde, representantes das agências da ONU, que existe um massacre acontecendo e que tem que encerrar o mais rápido possível. E eu torço para que essa posição nova dos Estados Unidos mobilize, acabe qualquer tipo de obstáculo dentro da ONU, para que a gente possa migrar para o cessar-fogo o mais rápido possível dessa situação de Israel. Boa noite, ministro. Eu queria perguntar, fazer uma pergunta sobre como isso impacta também na sua rotina e na articulação política. Como deter o avanço de um pedido de impeachment do presidente Lula, que já conta com signatários da própria base? O senhor não acha que isso vai acabar sobrecarregando a sua articulação política, que já está com missões a cumprir e, além do mais, vai encarecer a relação do governo com o Congresso? Cátia, eu tenho certeza que não. Até o próprio Aldo, aqui, quando falou, nem ele acredita que esse pedido de impeachment vai progredir, de tão desqualificado que ele é, como outros que já aconteceram também não progrediram. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos repetir esse ano de 1924 o bom sucesso da relação política, governo e Congresso Nacional, que nós tivemos em 1923. Hoje, a Quest, não é o governo que está dizendo, hoje a Quest mostrou que o primeiro ano do governo do presidente Lula significou o melhor resultado de aprovação de projetos de lei de iniciativa do governo da história depois da redemocratização. O melhor tinha sido no primeiro ano do primeiro governo. Agora, o primeiro ano do terceiro governo do Lula 3 chegou a 37% de aprovação de projetos de iniciativa do governo. Nós aprovamos, em 1923, coisas que muitos diziam que ia ser impossível ser aprovado. Pelo diálogo, pelo compartilhamento da agenda com o Congresso Nacional, por ter uma avaliação realista do que é a realidade do Congresso Nacional. Conseguimos aprovar a reforma tributária, como a gente achava que era impossível. Aprovamos a reorganização do CARF, um comitê muito importante para combater a sonegação, que diziam que era impossível. Aprovamos a taxação dos fundos exclusivos, dos fundos dos super ricos. Quando a gente apresentou, como o Fernando Haddad encaminhou, assinado pelo presidente Lula, falavam, não, isso não vai ser aprovado. Aprovamos, no final do ano, uma medida provisória muito importante para combater outros mecanismos de sonegação de impostos que aconteciam, que diziam que era impossível ser aprovado. Então, com essa certeza, com a agenda realista, com muito diálogo, mantendo o esforço de diálogo com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com os líderes, inclusive da oposição, eu acredito que nós temos tudo, absolutamente tudo, para, em 2024, continuar pavimentando esse processo de reequilíbrio econômico do país. A gente tinha quatro grandes objetivos no primeiro ano da articulação política na relação ao Congresso Nacional. Primeiro, era salvar a democracia. E essa articulação política, a resposta política, a relação governadores, prefeitos, sociedade, a própria imprensa, foi fundamental para salvarmos a democracia depois dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O Congresso Nacional ter se reunido 48 horas depois, ratificando a intervenção feita pelo presidente Lula. A CPMI, que quando criaram a CPMI, falaram, não, vai gerar uma grande crise de governabilidade no governo. A CPMI ter concluído os seus trabalhos trazendo evidências de que tinha organização criminosa dentro do Palácio do Planalto no governo anterior, que atentava contra a democracia. Temos avançado na composição de comissões, na votação da eleição da presença das duas casas, que consolidaram a democracia naquele momento. O segundo grande objetivo era conquistar um reequilíbrio econômico do país. Conseguimos com a aprovação de uma agenda muito importante, liderada pelo ministro Fernandade. O terceiro grande objetivo era recriar programas sociais que haviam sido destruídos pelo governo anterior e criar novos, como o Pé de Meia, um fundo específico que garante uma poupança de recursos que serão dados ali para o aluno do ensino médio, que nós encaminhamos em novembro do ano passado, conseguimos a aprovação recorde no final do ano, mostrando esse compromisso dessa agenda compartilhada com o Congresso. E o quarto objetivo era reposicionar o Brasil no mundo. O Brasil, essa semana, o presidente Lula, o Brasil está recebendo chanceleres do G20, o Brasil presidindo o G20, mostrando o reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Então, durante o ano passado inteiro, o governo, o Executivo e o Congresso Nacional fizeram uma dupla que só marcou gols, só marcou gols nessa agenda legislativa compartilhada, nesse esforço de cumprir esses quatro objetivos. Sem certeza, nós estamos construindo o caminho para repetir isso nesse próximo ano. Pedro. Ministro, nessa agenda legislativa compartilhada, o presidente Lula teve que abrir mão de propostas no campo da esquerda, como, por exemplo, a recriação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Há alguma expectativa da recriação dessa comissão e até que ponto que o presidente pode avançar naquela agenda que o elegeu presidente da República? O presidente assumiu a campanha eleitoral de uma frente ampla e além dos partidos de esquerda, uma aliança que todo mundo dizia que era impossível acontecer do presidente Lula e com o vice-presidente Alckmin, que no segundo turno ampliou ainda mais essa aliança para derrotar o governo anterior que atentava contra a democracia, que teve a responsabilidade de centenas de milhares de mortes durante a pandemia e uma agenda que se ampliou ainda mais depois do 8 de janeiro. E os compromissos que o presidente apresentou durante a campanha estão sendo absolutamente cumpridos. O presidente Lula falou o seguinte, o central ia colocar os muito ricos no imposto de renda e o pobre no orçamento. Primeiro ano, aumentamos o Bolsa Família, quase 30 milhões de famílias já atendidas. Tiremos agora o pé de meia para dar o apoio para o ensino médio, para os jovens que estão no cadastro único. Investimos na recriação do Mais Médicos, são quase 25 mil médicos. Recriamos a farmácia popular e começamos a taxar o Adalicima. A criação, fazendo a taxação dos fundos dos super ricos, taxação dos fundos exclusivos, chamado JCP, combater a sonegação de impostos que eram feitos por grandes empresas através da MP, o 85 liderado pelo ministro Fernando Haddad. Então, o presidente vem cumprindo vários compromissos que foram estabelecidos e anunciados durante a campanha eleitoral. Estamos falando do primeiro ano ainda. Temos mais três anos para continuar cumprindo esse compromisso. A comissão, a recriação da comissão era uma promessa para o início do mandato, depois para o dia 25 de outubro, data da morte do Herzog e até agora nada. É, mas estamos começando o governo ainda. Estamos no primeiro ano do governo. A gente tinha que reconstruir um país que estava absolutamente destruído. E o presidente Lula tem falado muito que o primeiro ano foi de semear e a gente continuar agora com a colheita de programas e ações que já foram tomadas no primeiro ano. Temos mais três anos de governo. Oi, ministro. Boa noite. Tudo bem? O senhor falou há pouco, queria retomar um pouco o assunto de Israel. O senhor falou há pouco que o que o presidente Lula fez foi uma crítica ao governo do Benjamin Netanyahu e a operação. Mas não foi exatamente isso que ele fez. Ele falou textualmente que algo semelhante ao que se vê hoje só ocorreu quando Hitler resolveu matar judeus. Ele fez uma comparação direta com o holocausto. O senhor como ministro de Estado, o senhor acredita que efetivamente o holocausto, que levou à morte de seis milhões de judeus, que havia uma logística para levá-los para câmaras de gás, dentro de campos de concentração, o que acontece hoje em Gaza é algo semelhante com o que ocorreu no holocausto? Eu já falei aqui, Paulo. O presidente Lula fez uma afirmação direta em relação ao atual governo Netanyahu e com a força de expressão de quem está absolutamente sensibilizado com o massacre que está acontecendo na faixa de gás e que o próprio Estados Unidos, que é aliado histórico de Israel, resolveu mudar de posição, como foi noticiado hoje internacionalmente, de colocar uma posição clara e firme pelo cessar-fogo. Então, o presidente Lula, quando faz uma crítica a Netanyahu nesse momento, com aquela força de expressão, é de quem estava absolutamente sensibilizado com a situação que o presidente estava... Não tem erro citar o holocausto. O holocausto não é uma coisa diferente do que está acontecendo lá hoje? Porque o problema, a crise que há diplomática, não é pelas críticas aos ataques. Há críticas de diversos países ao que está acontecendo em Gaza. E elas vêm sendo feitas pelo governo brasileiro há algum tempo. A crítica que houve hoje e essa crise diplomática é por causa da comparação com o holocausto. O governo brasileiro cogita se retratar. O senhor acha que foi um erro ou que não foi um erro essa comparação direta, mencionando Hitler e o assassinato dos seis milhões de judeus no holocausto? Paulo Netanyahu, Netanyahu e o próprio embaixador de Israel critica a posição do governo brasileiro desde o começo. No primeiro dia que aconteceu o ataque terrorista, o presidente Lula, de forma indignada, classificou de terroristas os ataques que aconteceram no dia 7 em Israel. No primeiro dia. No primeiro dia o presidente Lula se posicionou como alguém que busca a paz, vai mediar a paz, procura esse esforço de buscar a paz. O presidente Lula fez seguramente uma das maiores operações de repatriação, não só de pessoas que estavam lá da faixa de Gaza, mas de pessoas judeus que voltaram, que queriam voltar para o Brasil, se reuniu com famílias, inclusive, de familiares, de pessoas que eram reféns, fez todo o esforço que fez, fez questão de ligar para o presidente de Israel. O presidente Lula desde o começo, desde o começo tem uma postura firme, típica da tradição da política externa brasileira, das melhores tradições da política externa brasileira, uma postura independente que busca a mediação da paz o tempo todo. E estava lá numa cúpula de um país árabe, tinha recebido o primeiro-ministro da Palestina, todo mundo está chocado com a atitude da operação militar do governo, de ocasião desse governo de Israel, todo mundo caracterizando cada vez mais o massacre que está acontecendo, o próprio Estados Unidos com um fato histórico, praticamente inédito, está agora migrando para o Cessar Fogo. Então, essa que é a questão, esse que é o posicionamento do presidente, e foi correta a crítica global que ele faz a Netanyahu e correta a postura do Brasil, do governo brasileiro, do nosso chanceler de convocar, chamar de volta para o Brasil o embaixador brasileiro em Israel, convocar o embaixador de Israel aqui no Brasil para cobrar explicações do espetáculo diplomático do que está sendo feito pelo governo de Israel de ocasião, quando tem uma crítica contundente do governo brasileiro à situação do massacre que está acontecendo hoje em casa. Acho que uma questão que o Paulo insiste, desculpe, Thais, é justamente, e o senhor nas três perguntas referentes a isso fugiu do tema, é a comparação com o genocídio, porque ele não foi declarado persona não grata por Israel quando criticou, não é a primeira vez que o presidente Lula faz essas críticas, mas desta vez, o que aconteceu? É um deslize o fato de comparar com o genocídio, o ponto é esse. Não, não, é um grito de protesto, é um grito de protesto, Aldo, é um grito de protesto do presidente da República. Está certo, então. Ele está há meses buscando a paz, que estava presente no Conselho de Segurança uma resolução do governo brasileiro de apresentar... Inclusive, isso pode comprometer o lugar, o espaço brasileiro, desculpe insistir nisso, porque o fato dele se colocar, ter sido colocado como persona não grata a partir da comparação que o Paulo lembra com o genocídio, compromete a posição brasileira que poderia realmente contribuir muito para a superação do conflito. Aldo, quem está com posição comprometida é Israel, especificamente Netanyahu. Netanyahu conseguiu algo inédito, que é os Estados Unidos se posicionar pelo cessar fogo, querer apresentar isso no Conselho de Segurança e na ONU, mudando a sua posição inicial, exatamente por nem os Estados Unidos, que é um aliado histórico de Israel, concordar com o massacre que está acontecendo. Então, quem está comprometido no cenário geopolítico internacional é o Netanyahu. E é muito importante essa diferenciação. Quando o presidente Lula faz uma crítica a Netanyahu, está criticando o primeiro-ministro de ocasião, nesse momento, Israel. Em nenhum momento o presidente Lula critica a existência do Estado de Israel, muito pelo contrário, ele é o primeiro presidente da história do Brasil a pisar em Israel enquanto presidente da República, em nenhum momento ele contradiz a tradição da nossa política externa. E, mais uma vez, o presidente Lula se sensibiliza para uma questão humanitária em função de um massacre que está acontecendo, de mais de 30 mil mortes, mulheres, crianças, hospitais sendo bombardeados, que está gerando, inclusive, uma reação internacional a ponto dos Estados Unidos mudar sua posição e defender o cessar fogo. Thaís, desculpe. Valente, ministro, imagino algo. O senhor diz que essa manifestação do presidente Lula foi um grito de protesto diante desse massacre humanitário em Gaza. No entanto, quando ele diz que o que ocorreu em Gaza nunca houve antes, salvo o que foi feito por Hitler no Holocausto, ele está, ao mesmo tempo, banalizando o Holocausto, comparando este episódio com outros, invisibilizando outras tragédias humanitárias, como na Etiópia, que era onde ele estava justamente quando deu essa declaração, e para não ir tão longe como, por exemplo, a morte e o massacre de 50 mil jovens negros por ano no Brasil. E eu estou aqui citando o argumento da pesquisadora do movimento negro brasileiro, Lia Schuchman, que é muito reputada neste assunto e ela faz essa crítica ao presidente Lula com essa declaração. Ou seja, para defender um povo em sofrimento, ele acabou agredindo vários outros povos que também sofrem massacres e sofreram. Faz sentido essa inflamação política num conflito como o de Israel e Palestina, tendo em vista que, com essas declarações, Lula reitera o posicionamento dele alinhado à esquerda e antagoniza mais uma vez com o bolsonarismo e o ex-presidente Bolsonaro, que é um aliado conhecido do Netanyahu? Ô Thaís, onde o presidente Lula estava? Estava dando uma reunião com países árabes, tinha recebido o primeiro-ministro da Palestina, ouvido relatos gravíssimos, ouvido relatos de outras agências ligadas ao sistema da ONU, recebendo essas informações de forma permanente. Então, a fala do presidente está localizada naquela realidade. O presidente já falou várias vezes aqui do Brasil sobre o massacre de jovens negros. Aliás, o presidente Lula sempre foi um combatente da violência que existe em relação à juventude negra, inclusive na semana passada, Thaís. O presidente Lula estava no complexo do Alemão, lançando o Instituto Federal, apostando na educação para a gente dar oportunidade para os jovens negros. O presidente Lula já falou várias outras vezes. A fala deles, textualmente, foi que nunca houve um conflito, um massacre como ocorre em Gaza, salvo no Holocausto por Hitler. Mas ele estava falando sobre um conflito bélico com eles. Mas foi uma colocação, então, infeliz? Porque se ele exclui todos os outros massacres... Sabe o que é infeliz, Thaís? Sabe o que é infeliz? É a vida de uma mãe palestina que está vendo a sua criança sendo bombardeada ou traumatizada após o bombardeio. Infeliz são médicos e médicas como eu, não conseguirem fazer o seu trabalho porque está sendo bombardeado e está sendo desrespeitado um conjunto de regras que a própria ONU estabelece sobre conflitos com eles. Isso é profundamente infeliz. E o presidente Lula reagiu a essa situação. E o acerto maior, na minha opinião, se referencia, inclusive, pelo fato dos Estados Unidos, que um aliado histórico de Israel até os Estados Unidos está reagindo hoje a dizer que tem que ter o cessar fogo nesse conflito que mata dezenas de milhares de pessoas. Desculpa, essa foi a avaliação que o presidente fez hoje, cedo? Ele não demonstrou nenhum arrependimento quando ele conversou? Ele, em nenhum momento, ele falou que ele exagerou nos termos? Qual foi a avaliação que ele fez hoje, cedo? Não, essa é a avaliação que eu estou fazendo. Você só teve com ele hoje, né? É a avaliação que eu estou fazendo. Que eu estou fazendo. E ele reforçou a situação do cenário, das denúncias, das imagens, dos relatos, daquilo não só que o presidente Lula está percebendo, mas outras lideranças internacionais também estão percebendo. O grito que o presidente Lula deu nesse momento é o grito de outras lideranças internacionais, não só chefes de Estado, não só pessoas da sociedade como um todo, profissionais de saúde, profissionais da ONU, conjunto de agências multilaterais. Ou seja, o presidente Lula reverberou, num momento específico que estava vivendo, essa situação do massacre. Mais uma vez mostrou a sua posição humanitária de se indignar diante do massacre que está acontecendo. E o mundo está se indignando. Por isso que eu digo que o grande fato político, diplomático, do dia de hoje, é o fato dos Estados Unidos, querer apresentar, como foi noticiado, querer apresentar no Conselho da ONU, uma resolução favorável ao cessar fogo imediato. Ministro, em 2014... Só um minutinho, Pedro, eu preciso chamar o intervalo. A gente volta já já, um pequeníssimo intervalo, Roda Viva, eu prometo, na volta, Pedro, você começa, que a gente retoma já já essa entrevista com o ministro Alexandre Padilha. Estamos de volta com o ministro Alexandre Padilha, no centro do Roda Viva. Pedro, estava com você a bola, por favor. Ainda sobre esse tema, ministro, em 2014, o porta-voz da chancelaria de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Criou-se ali uma escalada, parecida com o que aconteceu agora, até então inédita. O presidente Israel, então, ligou para o presidente Dilma Rousseff, pediu desculpa pelo termo anão diplomático e a vida seguiu. Não era mais fácil o presidente Lula agora fazer uma nova fala, um novo discurso, retificando a fala dele, para encerrar essa crise de uma vez? Não é um pouco de teimosia insistir nesses termos? Não é teimosia não, Pedro. É indignação. É indignação. Se tem uma coisa que o presidente Lula precisa pedir para o Netanyahu, é pedir pelo cessar fogo, pela paz, para interromper o massacre. Não à toa, quero reforçar aqui o posicionamento de outras lideranças internacionais, de outros países, de vários organismos ligados ao sistema ONU. Então, reforçando essa mesma sensação e pedido do presidente Lula, pela paz. Então, o pedido que ele tem que fazer é continuar pedindo pela paz, pelo cessar fogo imediato, que eu torço que aconteça o mais rápido possível para a gente acabar com o massacre que está acontecendo naquele território. Ministro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem reclamado muito do senhor, inclusive, está dizendo que não consegue, que o senhor não entrega o que promete, que o senhor sorri demais e entrega de menos. É o que ele tem dito. O presidente Lula chegou até a cobrar a sua saída da articulação política. A gente sabe que o senhor não vai sair, mas o presidente Lula designou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que converse com o Lira. Queria saber como é que vai ser essa articulação política de agora em diante. O Lira vai ter um interlocutor só para ele, o senhor vai conversar com deputados e senadores. Isso não é uma... fica um funcionamento um pouco complicado ali, não é uma coisa até constrangedora para o senhor? Ô, Vera, primeiro eu acho ótimo o ministro Rui Costa estar ajudando e querer ajudar esse dispor e ser um interlocutor. Aliás, as conquistas que nós tivemos no ano passado foram o tempo todo operando com vários interlocutores, no Senado, na Câmara. Quanto mais ministro conversando com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com líderes, para mim é melhor. Sobretudo porque eles vão fazer isso sob a coordenação nossa do Ministério das Relações Institucionais, e sob a liderança do presidente Lula. O fundamental é que esse governo está reabilitando a relação institucional no país. A gente viveu, infelizmente, no período anterior, um verdadeiro relacionamento tóxico entre o que era o presidente da República, o que era o Executivo e todas as instituições, o Congresso Nacional, o Judiciário, com a própria imprensa. E a gente está fazendo, fizemos no primeiro ano, um programa de reabilitação dessa relação institucional que vai continuar mantendo os vários mecanismos de diálogo. Isso aconteceu no ano passado, vai continuar acontecendo nesse ano, e eu e o ministro Rui Costa temos uma relação direta, conversa direta, somos ali vizinhos do Ministério. Quanto mais ministro nesse diálogo, melhor. Sob a nossa coordenação, como o presidente Lula sempre estabeleceu, e sobre a liderança do presidente Lula. Qual é o problema exatamente? É o pagamento de emendas parlamentares? Nós tivemos um resultado recorde de pagamento de emendas parlamentares, tanto de empenho de pagamento. Primeiro a gente pagou emendas que foram calotes do governo anterior. Tem um tipo de emenda chamada transferência especial, que é rápida forma de avaliação técnica pelos ministérios, é só o Ministério da Fazenda que tem que fazer avaliação. Inclusive vários parlamentares optam por essa forma, por ser uma forma rápida de repasse. O governo anterior deixou um calote de cerca de metade das emendas. Tiveram que ser pagas por nós, no ano passado. Nós não só pagamos metade das emendas do governo anterior, o calote deixado pelo governo anterior das transferências especiais, como também empenhamos e pagamos todo esse volume em 2023. Os ministérios bateram recorde de empenhos, tanto de emendas individuais, chamadas emendas de bancada. Eu já fui ministro das relações institucionais em outros momentos, Vera, você sabe disso. Não à toa o presidente pediu para que eu fosse de novo. Mas a sua carita não está mais faseada? Eu sei que é uma relação complexa sempre, a relação de mediação de demandas o tempo todo. O governo está sempre aberto a dialogar, se os líderes, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da base, os líderes da oposição, quiserem apontar questões, vão sempre estar abertos a ouvir e discutir. E tenho certeza absoluta, assim como em 2023, nós fizemos uma grande parceria, o governo federal, o executivo, o Congresso Nacional, que marcou muitos gols, precisamos marcar gols também esse ano. O senhor lembrou que o senhor já ocupou esse cargo em outros tempos. O Congresso era menos empoderado, muito menos. Ele hoje detém a execução orçamentária, um pedaço bem expressivo. A sua caneta, o seu tinteiro, com certeza está mais seco do que no governo passado, na gestão passada. E, além disso, a interlocução do presidente da Câmara agora vai ser direta ou com o presidente da República ou com outro ministro. O senhor não acha que pode ficar um pouco desorganizado isso? Assim, a gente acompanha o Congresso, vê relatos de, por exemplo, o senhor é cobrado por compromissos que o senhor não acordou. Por exemplo, teve um caso da questão do Haddad, que foi um veto do presidente Lula, que o Haddad tinha se comprometido de que não haveria o veto e acabou acontecendo. Então, o senhor está acabando pagando por acordos que o senhor não selou, não sacramentou. Então, assim, o senhor não acha que fica um pouco desorganizado isso? E o senhor não tem medo de esvaziar a sua função? Ó, Cátia, com toda essa nova realidade que você falou, e eu concordo com ela, eu fui ministro das Relações Institucionais, segundo o governo do presidente Lula, fazer a parte do Ministério das Relações Institucionais no primeiro governo do presidente Lula, eu acho que tem mudanças significativas. Desde o começo eu falava, nós não vamos ter a mesma forma de atuação que nós tivemos no primeiro e segundo governo, que tem mudanças significativas, mas o governo do presidente Lula não vai ser o presidencialismo de delegação que foi feito pelo governo anterior. A gente vai ter que construir uma nova relação. E com todas as dificuldades, nós conseguimos, no primeiro ano de governo, ter batido o recorde de aprovação de projetos, ter aprovado projetos que muita gente achava que era impossível aprovar, ter recriado as políticas sociais. Foram 16 votações, 16 aprovações entre medidas provisórias e projetos de lei de recriação de políticas sociais. As várias políticas sociais recriadas pelo governo do presidente Lula, 16 dependiam de votação do Congresso Nacional. Nós aprovamos todas elas, inclusive algumas que muita gente achava que era impossível ser aprovada. Então, compreendendo essa nova realidade, você tem a mudança da composição dos partidos, de fato, desde 2015 para cá, tem uma participação maior do Congresso no orçamento, você tem uma fragmentação interna nas bancadas, nos partidos, você tem um papel muito importante de várias frentes parlamentares. Compreendendo essa realidade, nós tivemos uma agenda muito positiva em 2023. E tenho certeza absoluta que nós vamos repetir essa agenda positiva em 2024, repetindo essa parceria, uma agenda compartilhada que cumpra esses objetivos. Nós temos desafios muito importantes para 2024. Nossa agenda prioritária em 2024 é continuar consolidando o reequilíbrio econômico do país, conquistado pela política liderada pelo ministro Fernando Haddad, regulamentar, apresentar as propostas de regulamentação da reforma tributária. Foi uma conquista histórica da reforma tributária. Acreditamos que o mesmo diálogo do Congresso Nacional, respeitando a produção que o Congresso Nacional tem, nós podemos avançar muito na regulamentação da reforma tributária, ampliar cada vez mais o crédito. O presidente Lula é um obcecado em ampliar o crédito para micro, pequena empresa, para as famílias, para o financiamento dos investimentos de infraestrutura e logística. A gente já aprovou projetos importantes já no ano passado sobre isso, marcos de garantia, que era uma proposta, estava há muito tempo lá, nós conseguimos aprovar, debêntios de executar a infraestrutura, mas temos uma agenda importante ainda nesse ano para que a gente possa ampliar o crédito para o micro, pequeno empresário, para as famílias, para o trabalhador do setor privado, para o financiamento da infraestrutura logística. Temos projetos relacionados à transição ecológica, projetos do governo lá, como combustível do futuro, para estimular o biocombustível, estimular o hidrogênio verde, projetos do próprio Congresso Nacional, como regulação de eólicas offshore, um projeto discutido com o Congresso Nacional como um novo mercado de crédito de carbono, prioridade absoluta nossa, vai retomar o ano agora com o debate de ensino médio. Então, acho que nós temos desafios importantes para reproduzir, repetir essa agenda compartilhada do Congresso Nacional e marcar mais gols. Sobre essa agenda, começar esse ano de 2024, que tem esse desafio, todos esses desafios pela frente, em pé de guerra com o presidente da Câmara, com esse centrão empoderado, com esse veto ao 5,6, o senhor falou de tudo que foi pago, foi liberado, mas 5,6 bilhões em emendas foram vetados pelo presidente Lula. E daí é que também vem um pouco dessa situação que a Vera comentava antes. Começar o ano desta forma não é já um desafio a mais para aprovar toda essa agenda? Ó, Aldo, na semana passada, o presidente Lula recebeu o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, ficou um dia inteiro com ele em Minas Gerais, também numa agenda importante para o Estado de Minas Gerais, anunciando investimentos em transporte, estradas, quatro hospitais universitários, institutos federais. Recebeu o presidente da Câmara. Nós, durante a semana passada, dialogamos com líderes de vários partidos, da base e da oposição. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, depois da saída da conversa com o presidente Lula, disse, ó, está zerado. Eu tenho certeza absoluta que não tem pé de guerra, Aldo. Não tem pé de guerra. Não tem rompimento de diálogo e vai ter em 2024 a reprodução em uma agenda compartilhada. Tenho certeza absoluta disso. Mesmo que esse diálogo não passe pelo senhor. Tem um desafio pelo Brasil. Mesmo que esse diálogo não passe pelo senhor. Não, passa por mim. Eu que coordeno. Com Arthur Lira. Eu que coordeno. Não, com Arthur Lira. Não passa por mim. Eu que coordeno. Como aconteceu, já aconteceu isso em 2023, em vários momentos. Alguns ministros vão lá, assumem a interlocução sobre determinados temas. Eu que coordeno. E passa pela liderança do presidente Lula. Nós vamos repetir em 2024 o sucesso dessa parceria que nós fizemos em 2023. Ministro, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, abriu o ano no Congresso com recados duros ao governo, indiretas e algumas diretas também. E não foi a primeira vez, não vai ser provavelmente a última vez, que ele impõe esse modelo de hostilidade, digamos assim, ou de animosidade em relação ao governo federal. Agora, em parte isso foi lido como uma escalada nas tensões entre governo e Câmara dos deputados, Congresso de modo geral, Centrão em particular, mas também há uma leitura de que isso é um movimento de alguém, no caso, o presidente da Câmara, que está no sufoco, que está numa posição mais desconfortável, está em último ano como presidente da Câmara dos deputados e, portanto, não está tão seguro do seu lugar ali, do seu poder efetivamente. Como é que o senhor analisa a postura do Arthur Lira nesse ano que começou agora? Eu acho que o mais importante que terminou, você falou no discurso do começo da semana, onde teve quatro discursos ali no Congresso Nacional, uma mensagem lida pelo presidente Lula, que é um texto, uma mensagem do presidente colocando as prioridades do Congresso Nacional, um discurso do presidente do Senado, um discurso do representante do Judiciário e do presidente da Câmara. Eu lido como cada um falou para o seu público, cumpriu a sua missão. Para mim, o mais importante é como terminou a semana, não como começou. E a semana termina um diálogo respeitoso, institucional do presidente Lula com o presidente da Câmara, como já tinha acontecido com o presidente do Senado, deixando claro que nós vamos construir mais uma vez uma agenda compartilhada e extremamente positiva. O presidente Arthur Lira teve um papel muito importante, eu sou deputado, reeleito, fui deputado de oposição, teve um papel muito importante, por exemplo, quando era presidente da Câmara, durante o governo anterior, de viabilizar, por exemplo, ações muito importantes para o combate à pandemia. Eu participei de uma comissão de fiscalização das ações da pandemia que teve todo o respaldo do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, embora ele tenha votado no candidato derrotado, no presidente derrotado, ele foi, se eu não me engano, quase certeza absoluta, o primeiro presidente de um poder a ligar para o presidente Lula e reconhecer o resultado eleitoral. Foi muito importante durante a transição em dar estabilidade, reforçar a estabilidade. Quando teve o dia 8 de janeiro, ele foi o primeiro a me ligar, o dia 8 de janeiro, o primeiro a me ligar para apontar o que estava acontecendo dentro da Câmara do Congresso. Então, uma postura muito firme na reação. E teve, com o seu estilo, uma postura, eu diria, de parceria importante com o Brasil, nessa agenda compartilhada do governo do presidente Lula, liderada pelo presidente Lula. A agenda legislativa aprovada no Congresso do 23 foi liderada pelo governo federal. Por isso que eu digo que nós estamos recriando o presidencialismo de coalizão e tem uma postura muito importante, como também o presidente do Senado, líderes da base e da oposição. Tenho certeza, você está dizendo aí do último ano, tenho certeza que nos últimos 12 meses o seu mandato vai continuar com a mesma postura. E eu acho que isso ficou claro na conversa com o presidente Lula. Esse é o sentimento que o presidente Lula nos passou. O presidente Lula fez questão de conversar comigo e com o líder da Câmara, José Guimarães, logo depois, passando o sentimento dele, que a gente vai poder construir um processo de mediação, negociação sempre. O presidente Lula sempre fala que somos nós que precisamos mais do Congresso do que o Congresso do Executivo. E com esse esforço de mediação, de negociação, com diálogo sempre, não rompendo em nenhum momento qualquer diálogo, não caindo em qualquer tentação de briga, de disputa. Diálogo não está rompido? Quando o senhor falou com o Arthur Líria pela última vez? Eu? No dia da abertura do ano legislativo e o governo, fundamental, o diálogo do governo. Continua conversando e vai continuar conversando. Eu converso todos os dias com um líder da Câmara, do Senado, o tempo todo, os ministros também e com esse diálogo nós vamos construir essa agenda compartilhada. Ministro, o senhor expôs uma série de vitórias legislativas do ano passado. é inegável que os dados econômicos do ano passado foram muito melhores do que se estimava no fim de 2022. A inflação foi menor, o crescimento foi maior, o dólar ficou abaixo. E ainda assim, a gente viu ao longo de todo o ano a popularidade do presidente ficar monotonamente estável. Ficou em 38% de ótimo e bom, cerca de 30% de ruim e péssimo. O que o senhor atribui? Isso é um pouco diferente do que a gente viu nos dois mandatos anteriores. Quando a economia andava, a popularidade do presidente melhorava, o que o senhor atribui hoje, apesar desses, dessas vitórias do governo no Congresso, apesar desses dados econômicos melhores do que se imaginava, essa situação da popularidade imóvel do presidente? Ô, Paulo, primeiro, não é imóvel, tem crescido. Acabou de sair uma pesquisa 63%. Acabou de sair uma pesquisa. Então, ao longo do ano já evoluiu. Mas, às vezes, eu acho que muita gente, quando analisa, pega um pouco assim, a fotografia final do segundo governo do presidente Lula, quando você tinha uma aprovação, o recorde de aprovação, e acredita que você vai, no primeiro ano, atingir esse mesmo recorde numa sociedade que é completamente diferente hoje. Então, nós fizemos o primeiro ano de reconstrução do país. O presidente Lula diz o tempo todo que foi o primeiro ano de semear. Tivemos que salvar a democracia, conquistar a credibilidade econômica, começar um momento de reequilíbrio econômico, superar todas, absolutamente todas as estimativas negativas e pessimistas que vários faziam, fomos superando cada uma delas. Desde 2017, Paulo, não acontecia três coisas ao mesmo tempo no Brasil. que é você voltar a crescer, o desemprego voltar a cair e a inflação está controlada. Conseguimos isso no ano passado e vamos trabalhar para que isso continue nesse ano. Mas por que o senhor acha que isso não reverbera? Não, já reverbera, já muda a posição de vários e eu acredito que vai mudar cada vez mais que esse semiar que o presidente Lula faz começa a ter colheita. A gente recriou um conjunto de políticas sociais. Por exemplo, o pé de meia que eu estava falando, foi, caminhamos em novembro do ano passado, aprovamos em tempo recorde um fundo, uma lei complementar que precisa de uma maioria maior para ser aprovada. Faz o aporte, começa a funcionar esse ano, que é você garantir uma poupança para o aluno do ensino médio. Tenho certeza absoluta que isso vai ter um impacto muito positivo em primeiro lugar na educação, que é o principal objetivo. Vários estudos mostram que você criar mecanismos como esse estimula o aluno a ter um desempenho melhor no ensino médio, reduzir a evasão escolar, você ter um desempenho melhor na educação como um todo. E certamente programas como esse vão cada vez mais chegando na população. Então, acho que nós estamos no começo. Eu me lembro o que foi o primeiro ano do governo do presidente Lula, todas as dificuldades. A gente começou a ter uma avaliação mais positiva no final ali do terceiro e do quarto ano de governo. Então, acho que nós estamos no momento. E também a gente vive uma outra situação política no mundo, de uma polarização, que a gente está vivendo isso no mundo, essa é a realidade de várias outras democracias. Agora, aqui no Brasil, no primeiro ano, eu acho que já tem sido um exemplo. Primeiro, de salvar a democracia. Segundo, de superar expectativas negativas em relação à economia e colocar o Brasil, acho, no rumo certo para que a gente possa ter a colheita a partir desse ano. Ministro, mas o senhor acha que essa colheita vai ser a tempo da eleição municipal? Outra coisa, o senhor definiu o isolamento do bolsonarismo como uma prioridade. No entanto, as pesquisas, como ele bem lembrou, mostram uma cristalização do eleitorado bolsonarista. Existe isso. O senhor também falou, em desbolsonarização da máquina administrativa, mas ela continua repleta de simpatizantes do Bolsonaro, ex-integrantes do governo, inclusive em cargos de primeiro escalão e tal. Eu queria saber por que que falhou nessa estratégia? O que que deu errado nessa estratégia? Por que que ela falhou? Por que que o bolsonarismo não está politicamente nem eleitoralmente isolado? O Bolsonaro não está nessa situação. Nem a máquina administrativa está livre do bolsonarismo, né? Ó, Cátia, primeiro eu discordo, me deu o direito de discordar de que a gente não está conseguindo isolar politicamente o bolsonarismo. O dia 8 de janeiro, na minha opinião, foi um divisor de águas. Nós temos, dentro do governo, apoiando o governo, apoiando o presidente Lula, defendendo posições do presidente Lula, lideranças que são ligadas a partidos que apoiaram o Bolsonaro, que a partir do dia 8 de janeiro compreenderam a importância de estarem com esse projeto liderado pelo presidente Lula. Nós começamos a demarcar essa linha depois do dia 8 de janeiro, quem passou pano para o dia 8 de janeiro, isolar esses segmentos. Esse segmento foi derrotado, por exemplo, no Congresso Nacional no ano passado, quando tentou construir uma teoria terraplanista na CPMI, querendo culpar o governo judiciário pelos atos do golpe de julho de janeiro, foi derrotado politicamente. Teve a iniciativa de fazer a CPMI e foi derrotado politicamente em relação a isso. E tenho certeza absoluta que cada vez mais nós vamos isolando politicamente esse segmento. E, ao mesmo tempo, na medida que você vá desenvolvendo o governo, entregando as políticas, eu acho que vai aumentar cada vez mais a aprovação do presidente Lula, vai reduzir cada vez mais, inclusive, pessoas que apoiavam o Bolsonaro, vai aumentar cada vez mais pessoas que votaram no Bolsonaro e que reconhecem o governo do presidente Lula e o sucesso das políticas. Nós estamos no começo do governo. É um governo que teve no primeiro ano ter que reconstruir, reconstruir máquinas públicas inteiras. A gente reconhece, Cátia, a gente reconhece que não é só o executivo, instituições, civis, militares, da imprensa, do judiciário. Foram, durante quatro anos, sendo semeados o ódio contra a democracia, aquilo que significou o bolsonarismo e contaminou individualmente várias dessas instituições. Por isso que eu digo que tem um alerta permanente em relação a isso. E esse alerta permanente tem que ser contínuo. Na medida que a Polícia Federal, o Judiciário, vai fazendo apuração, investigação, todos aqueles que planejaram, executaram, financiaram as atitudes golpistas do dia 8 de janeiro ou os eventos preparatórios dela, como foram as evidências recentes da Polícia Federal, na medida que for acontecendo, essas pessoas têm que ser punidas. E nós não vamos descansar. Enquanto todos aqueles que planejaram, financiaram ou executaram o golpe do dia 8 de janeiro, os atos preparatórios ao golpe, enquanto as pessoas não serem veementemente punidas. Ministro, com essa promessa eu vou chamar mais um intervalo rápido. Você que está aí em casa nos acompanhando ou pelas redes sociais, continue com a gente. Já já a gente volta para o Alexandre Padilha no centro do Roda Viva. Inovação que conecta Bradesco Estamos de volta com o ministro Alexandre Padilha aqui no centro do Roda Viva. Vera, por favor. Ministro, uma resolução política aprovada pelo Diretório Nacional do PT em dezembro fez duras críticas ao que chamou de influência desmedida de forças conservadoras e fisiológicas do Centrão sobre o governo Lula e destacou que era urgente o partido se reorganizar politicamente para alterar essa correlação de forças. Além disso, atacou o que chamou de austericídio fiscal. O documento dizia o seguinte, o Brasil precisa se libertar urgentemente da ditadura do Banco Central independente e do austericídio fiscal ou não teremos como responder as necessidades do país. O senhor estava nessa reunião. O senhor concordou com esse texto? Eu não estava no momento da resolução. Mas o senhor estava lá no debate. Não, não estava no debate. Não, a resolução inclusive foi debatida durante dois, três dias depois entre os parlamentares mudaram o tema. Não estava na reunião. E tem uma coisa, Vera, tem uma máxima que o presidente Lula sempre disse já nos seus primeiros governos. Se eu tivesse no momento do debate sobre essa resolução, não faço parte da direção nacional do PT, mas se eu tivesse eu ia questionar essa resolução. O presidente Lula sempre disse uma coisa, nem o PT é obrigado a concordar com tudo que o governo faz e desenvolve e nem o governo é obrigado a concordar com qualquer tipo de resolução do PT. Então eu discordo veementemente dessa resolução. Eu acho que o presidente Lula lidera um processo de reconstrução econômica do país que vem inclusive honrando com compromissos que ele estabeleceu não só para os seus eleitores mas para o conjunto da população. O presidente Lula já no seu primeiro ano conseguiu a partir da articulação política antes mesmo de assumir o mandato construir uma PEC da transição que foi muito questionada pelo mercado foi muito questionada pelos aqueles que defendem a austeridade que garantiu o aumento do Bolsa Família que garantiu a gente poder investir na recuperação de estradas já em 2023 investir em alguns estados quatro vezes mais em recuperação em estradas do que foi investido pelo governo anterior de ter recriado o programa Mais Médicos ter recriado da farmácia popular de ter garantido o aumento do salário mínimo questionando inclusive as posições daqueles que são os defensores da austeridade aprovamos isso na PEC da transição no primeiro ano em 2023 conseguimos fazer já com a agenda junto com o Congresso como falei cumprir aquilo que o presidente Lula sempre falou que colocar de novo o pobre no orçamento e começar a colocar os muito ricos no imposto de renda com a taxação dos fundos exclusivos do JCP então o presidente Lula mais uma vez Vera surpreende a muitos construindo uma política econômica que combina de forma adequada na minha opinião responsabilidade social com responsabilidade fiscal mais uma vez durante a campanha eleitoral você sabe disso eu por ter sido ministro da coordenação política ter sido coordenador do conselhão do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social dos governos anteriores do presidente Lula fui chamado para debater com vários atores econômicos eu dizia o presidente Lula vai repetir no seu governo a combinação correta de responsabilidade social com responsabilidade fiscal os dois governos do presidente Lula foi o único período na história do país quem diz isso é a fundação Getúlio Vargas onde se combinou crescimento econômico redução da desigualdade e saúde das contas públicas mas o senhor está discordando nós vamos repetir essa fórmula nós vamos repetir combinar crescimento econômico redução da desigualdade e saúde das contas públicas o senhor discordou da referência ao austericídio fiscal e das críticas ao centrão eu discordei do conjunto dessa resolução desses dois pontos que você citou e não somos obrigados a concordar com tudo que o PT possa ter como resolução até porque nós somos um governo de frente ampla ganhamos as eleições com um governo de frente ampla e estamos repetindo mais uma vez esse governo de frente ampla uma política econômica que garante essas três coisas ao mesmo tempo redução da desigualdade saúde das contas públicas e retomada do crescimento no Brasil Pedro Ministro Nessa quarta-feira deve-se reunir pela primeira vez o colegiado da CPI da Braskem segundo os aliados do senador Renan Calheiros existe um acordo pelo qual ele seria escolhido o relator os aliados do senador Renan Calheiros também dizem que o governo estaria jogando contra a instalação da CPI e contra a escolha dele como relator há ou não há um acordo para que ele seja escolhido o relator e qual é a sua posição e a posição do governo em relação a essa CPI a posição o governo tem que tomar uma posição tem uma CPI criada pelo Senado não existe nem qualquer posição do governo favorável ao contrário ao senador Renan ser relator somos absolutamente favoráveis a que sendo instalada uma CPI tem uma apuração correta do escândalo que existiu do desastre da tragédia que existiu e que os responsáveis sejam de fato punidos mas tem acordo com o Renan para ele ser relator e o Omar Aziz presidente? não o Omar Aziz presidente sim já foi inclusive anunciado sobre isso agora eu não participei de qualquer acordo do resto da composição não tenho nada contra o senador Renan Caleiro ser relator da CPI da Braskem só estou dizendo que não tem nenhum acordo específico pelo contrário um senador extremamente experiente já participou de outras CPIs eu espero que essa CPI tenha uma postura correta do ponto de vista da apuração do escândalo da tragédia ambiental que acomete a cidade de Maceió inclusive a cidade da minha mãe eu sou filho de uma lagoana por isso que alguém nunca vai me ver brigando com qualquer lagoano sou defensor da cultura lagoana cresci com ela respeitando tem que ter um sururu muito azedo estragado para brigar com qualquer lagoana ministro há um ano o senhor veio aqui no Roda no dia seguinte aos atos golpistas o senhor veio no dia 9 de janeiro e naquela oportunidade o senhor estava comemorando o fato do presidente Lula ter conseguido reunir os 27 representantes dos 27 estados naquele dia lá em Brasília num ato em defesa da democracia e aí o senhor falou duas coisas sobre o ex-presidente Bolsonaro primeiro o senhor falou que o bolsonarismo estava com os dias contados e que o Bolsonaro era um líder de barro a gente está vendo essa semana ele organizando um ato para o qual já foi confirmada a presença de pelo menos dois governadores importantes o governador de São Paulo e o governador de Goiás já confirmaram que virão o senhor mantém essa posição de que o bolsonarismo tem os dias contados ou ele é mais resiliente do que o senhor um ano atrás logo após os atos acreditava eu reafirmo que Bolsonaro é um líder de barro um líder que não se sustenta e não consegue liderar uma oposição política que não tem discurso para sua oposição política Bolsonaro não conseguiu ao longo do primeiro ano do governo do presidente Lula apresentar um projeto alternativo uma proposta alternativa de como combater por exemplo a situação trágica que ele deixou na educação brasileira não tem uma proposta do ex-presidente de como enfrentar esse tema não tem uma proposta desse presidente como por exemplo o Brasil ser um dos protagonistas sobre a transição ecológica o debate das energias renováveis não tem uma proposta desse presidente em relação ao equilíbrio econômico a única coisa que Bolsonaro fez para tentar debater sobre a agenda por exemplo foi fazer uma campanha contra a reforma tributária e foi derrotado vocês vão se lembrar Bolsonaro convocou uma reunião com governadores do partido dele com parlamentares na véspera da votação e foi flagrorosamente derrotado então reafirmo que Bolsonaro é um líder de barro mas ele politicamente não conseguiu reorganizar seu grupo político quer dizer obrigar esse grupo da direita esses governadores de oposição a demonstrarem publicamente sua lealdade a ele ó Paulo eu não sou coaching de manifestante não sou eu que vou dar orientação ou ser tutor de quem quer ir para uma manifestação convocada um dia depois que a polícia federal trouxe evidências claras entre elas um vídeo onde Bolsonaro organizava uma reunião usando a sala suprema do palácio do Planalto uma sala para grandes decisões reuniões ministeriais reuniões com chefes de estado Bolsonaro usou aquela sala suprema está lá o vídeo para ninguém tirar dúvidas sobre isso articulando um golpe e um conjunto de outras evidências que existiam organização criminosa então eu não sou coach não sou orientador de quem quer ir para a manifestação se as pessoas quiserem para a manifestação que possam ir as pessoas escolhem de que lado da história querem estar eu quero estar sempre do lado da democracia hoje eu sou um corintiano que teve como grande ídolo na infância e na adolescência o doutor Sócrates se ele estivesse vivo hoje ele faria 70 anos de idade eu quero estar na história do lado daqueles que tiveram o ideal do doutor Sócrates de lutar pela democracia eu quero estar do lado daqueles que na foto do começo da direita estavam lá no palanque como doutor Sócrates se alguém quer estar do lado desse líder de barro na Paulista que esteja eu ocupo hoje não sei se vocês sabem eu ocupo hoje o gabinete que era do general Heleno uma das imagens que me deixou profundamente chocado quando entrei no gabinete do general Heleno para assumir o ministério das relações institucionais é que na parede branca ali que hoje não tem nada porque eu tirei todos aqueles quadros era um painel dos ex-diretores do SNI Gouberi Médici Figueiredo ou seja do sistema da organização criada pela ditadura para fazer a repressão no país o meu gabinete fica 42 43 passos do gabinete do presidente da república não à toa fizeram um levantamento em relação às agendas do ano passado eu sou o ministro que mais entrou no gabinete do presidente da república 42 passos o governo anterior tinha uma pessoa que tinha um painel dos ex-diretores do SNI a 42 passos no presidente da república então as pessoas podem escolher na manifestação que quiserem eu quero estar nas manifestações de defesa da democracia e não de apoio a uma verdadeira organização que as evidências mostram cada vez mais que atentavam contra a democracia ministro o senhor tirou esses painéis do SNI do seu gabinete e outros elementos de decoração certamente também no entanto depois dessas últimas operações da polícia federal o número 2 da BIM da agência brasileira de inteligência acabou caindo e ele era um quadro que havia trabalhado com o bolsonarismo tinha sido diretor de inteligência da polícia federal durante o governo e depois foi trabalhar com Anderson Torres na secretaria de segurança do DF o senhor acha que o governo deveria ter feito uma troca de pessoal mais aprofundada do que fez os remanescentes das outras gestões que continuaram instalados no Palácio do Planalto deveriam ter sido triados melhor houve uma falha nesse sentido? Thais também acho que ele não pode fazer o que o governo anterior fazia do fato de alguém ter participado de um governo ter sido excluído uma espécie de macartismo dois não vamos fazer isso agora temos que ter um alerta permanente na medida que as apurações as investigações vão progredindo eu sou absolutamente favorável a uma punição severa a todos absolutamente todos aqueles que ou planejaram ou executaram ou financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro e os eventos preparatórios disso por isso que é importante o trabalho da polícia federal o apoio do presidente da polícia federal o trabalho que está sendo desenvolvido pela polícia federal por isso que é importante o trabalho da CGU que foi recriada pelo presidente Lula como órgão de controladoria para identificar todos aqueles que cometeram algum tipo de irregularidade ou que participaram dos atos preparatórios dessa organização criminosa que atentou contra a democracia tem que ser veementemente punidos agora esse é um alerta permanente de um governo que está sendo reconstruído que se tem que montar um governo reconstruir o governo mantendo a máquina andando é porque no caso da ABIN a suspeita é que a permanência da atual direção da ABIN de alguma forma colaborou para evitar as investigações da polícia federal quanto a essa tentativa de espionagem paralela é um aspecto bastante sensível do governo que acabou depois culminando na queda do número 2 mudou o diretor da ABIN teve uma mudança do diretor da ABIN a ABIN saiu do GSI foi para a Casa Civil tem mudanças importantes e na medida que as investigações vão se aprofundando pelos instrumentos que a Polícia Federal tem pelos instrumentos autorizados pelo Judiciário na medida que qualquer pessoa que teve envolvimento tem que ser fortemente punido então acho que nós temos que ter um alerta permanente porque infelizmente instituições civis militares a imprensa judiciário da sociedade brasileira foram contaminados com ódio golpista antidemocrático dessa organização criminosa que ficou 4 anos 4 anos semeando ódio contra a democracia e as instituições então de fato a gente tem que ter um alerta permanente para na medida que vai identificando qualquer responsável envolvimento de fato tem que ser punido muito bem Roda Viva faz mais um intervalo rápido a gente volta já já com o ministro Alexandre Padilha aqui no centro do Roda Inovação que conecta Bradesco Estamos de volta com o ministro Alexandre Padilha aqui no centro do Roda Viva Cátia por favor Ministro o ex-ministro Zé Dirceu voltou a cena política ele já deu declarações em defesa do Haddad como o senhor fez ao arcabouço ele fez críticas ao PT ele disse que a direita está ganhando o debate político eleitoral no país fez ponderações sobre a estrutura você ouviu que eu falei ponderações sobre a estrutura do governo Lula na presidência queria saber se o senhor concorda com as declarações dele vou falar especificamente sobre a direita está ganhando o debate político e se o senhor acha que a volta do Zé Dirceu à arena política nesse momento inclusive com a pretensão de se candidatar à Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo se essa volta dele é bem-vinda nesse momento político esse momento delicado e se o senhor concorda com as manifestações dele primeiro Cátia eu não sei em que momento ele saiu da arena política é um militante do PT filiado ao partido debate vocês também abrem bastante espaço pela importância pelo histórico que tem pelo significado dos posicionamentos dele e acho que tem todo o direito ele e qualquer um que tenha direitos políticos de querer se candidatar a qualquer eleição do 26 está muito longe ainda acho que ninguém está pensando acho que nós estamos no governo também eu defendo que quem esteja no partido esteja concentrado nos desafios do 2024 desafios do Congresso Nacional desafios do governo acho que o PT tem desafios importantes do 2024 nas eleições municipais em todo o país o PT e os outros partidos políticos eu sou daqueles que acreditam que a eleição municipal ela tem um foco muito grande na pauta local na grande maioria das cidades do país a partir da experiência eu convivi em 2004 2008 2012 dos governos do presidente e do presidente a Dilma com eleições municipais na grande maioria das cidades na grande maioria das localidades a pauta é a disputa local é a solução do município a história daquela liderança política daquele município embora eu acho que vão ter grandes eleições em algumas cidades onde o debate vai ser polarizado acho que aqui na cidade de São Paulo nós vamos ter uma polarização muito importante a candidatura do Guilherme Boulos é a cara do presidente Lula e acho que tem todas as condições de reunir uma frente extremamente ampla em torno dele para defender um novo projeto de cidade de São Paulo mais inclusiva que combata a desigualdade que reposicione a cidade de São Paulo com a importância as cidades têm um papel muito importante o vice-presidente Alkin e fala que o século XXI é o século das cidades então a cidade de São Paulo tem um papel muito importante o Brasil recuperando esse espaço internacional sendo um protagonista internacional na discussão do combate à desigualdade o debate da transição ecológica a cidade de São Paulo pode ser um protagonista também acho que a candidatura do Guilherme Boulos tem um papel importante nisso acho que esse embate vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro também com a candidatura do Eduardo Paes acho que pode significar isso acho que algumas das cidades sobretudo as maiores nós vamos ter uma polarização e eu defendo que a gente faça de tudo para isolar a extrema direita nessas grandes cidades e sermos vitoriosos em relação ao projeto dessas cidades mas o senhor ele fez uma avaliação essa que eu queria perguntar especificamente o senhor acha que a direita está ganhando o debate político nesse momento? eu não concordo com isso acho que quem está ganhando o debate político é a frente construída pelo presidente Lula não só em relação à agenda política do país daquilo que nós aprovamos no Congresso Nacional e daquilo que nós estamos afirmando para o país isso não significa que o campo progressista não tenha que cada vez mais refletir as suas necessidades de fazer essa disputa política eu acho que tem uma questão muito importante um desafio enorme para o campo progressista não só no Brasil mas no mundo inteiro que é compreender as novas formas de comunicação as novas formas de organização de construção das narrativas que partem por exemplo a partir das redes sociais eu acho que tem muito ainda do campo progressista uma postura quase analógica precisa se preparar cada vez mais para o mundo digital essa é a realidade do campo progressista no mundo inteiro uma das questões importantes para isso inclusive é a regulamentação das chamadas fake news aquilo que o ministro Alexandre Moraes fala o que é crime no mundo real não pode ser visto como não crime no mundo digital as pessoas não podem achar que podem praticar no mundo digital crimes que são classificados como crimes no mundo real acho que esse é um debate importante a União Europeia regulamentou esse tema das fake news o Reino Unido também regulamentou a Austrália regulamentou tem um debate no Congresso Nacional sobre isso tem um debate na sociedade brasileira sobre isso e eu diria que essa é uma questão chave inclusive para o fortalecimento das democracias e para o enfrentamento dessa extrema direita não só no Brasil mas como no mundo inteiro ministro sobre a candidatura do Guilherme Boulos o presidente Lula está apoiando Guilherme Boulos trouxe de volta a Marta Suplicy para a OPT para ser vice na chapa e ele disse que nessa eleição vai ocorrer ele usou essa expressão um fenômeno que será novamente ele presidente Lula disputando contra o ex-presidente Bolsonaro como se a eleição municipal fosse nacionalizada acontece que desde 2012 quando o PT ganhou 635 prefeituras o PT vem perdendo eleições para prefeituras em 2016 por exemplo foram 256 e em 2020 179 prefeituras então não é um erro estratégico querer nacionalizar uma disputa municipal agora porque se os resultados não forem os esperados isso pode ser debitado na conta do presidente ó Vera o presidente Lula falou isso especificamente da situação da cidade de São Paulo e eu acho que ela também se repete em outras capitais do país onde você tem candidaturas que expressam que expressam o Bolsonaro eu e Bolsonaro nos municípios ele falou especificamente da situação da cidade de São Paulo quando ele falou sobre isso estava falando da candidatura do Guilherme Boulos que é a cara do presidente Lula e tem todas as condições de reproduzir aqui na cidade de São Paulo a frente ampla que foi vitoriosa que derrotou Bolsonaro aqui na capital de São Paulo como derrotou na região metropolitana também eu acho que esse cenário vai se reproduzir em outras capitais em outras cidades onde você tem candidaturas que abraçam o bolsonarismo que inclusive tentam reproduzir o discurso da extrema direita a prática de extrema direita mas não acho e o presidente Lula concorda com isso porque eu dialogo direto isso com ele que isso vai acontecer em todas as cidades do país que você tem eu acho que a grande maioria a imensa maioria das disputas municipais no país acontecerá em função das disputas locais do histórico das candidaturas das composições que acontecem no cenário de muita fragmentação nós acompanhamos eu em 2004 no primeiro governo do presidente Lula 2008 era responsável inclusive por acompanhamento dos estados e municípios a gente acompanhava os cenários então a gente acompanha o que é a relação das eleições municipais com a conjuntura nacional e com a eleição presidencial por exemplo anos depois o presidente Lula concorda com isso não tem uma relação direta e automática em relação a isso como eu diria que as disputas municipais também não vão interferir na agenda política do Congresso que nós precisamos dar conta nesse ano que está calcada naqueles objetivos de consolidar esse reequilíbrio econômico no país agora eu particularmente como presidente Lula estou muito contente com com o desempenho do Guilherme Boulos estou muito contente com a Marta Suplicy ter voltado para o PT eu e a militância do PT estava no ato de volta dela de filiação dela do PT estava lotada ali a Casa de Portugal há muito tempo que eu não vi ela tão lotada dentro tinha gente do lado de fora o acolhimento dessa militância e acho que une algo muito interessante a experiência de uma mulher que teve compromisso direto com a periferia da cidade de São Paulo que está na alma onde você anda eu como você sabe sou deputado aqui de São Paulo quando vou na cidade de Tiradentes quando vou no Jardim Paulistano ali na zona noroeste quando vou na Vila dos Remédios quando vou no Parque Regina ali na zona sul as pessoas lembram dos feitos das ações da gestão da prefeita Marta Suplicy unir essa experiência com a inovação que é o Guilherme Boulos de um discurso contemporâneo muito conectado com os desafios de hoje da cidade de São Paulo juntando tem uma data aí que tem uma complexidade que une essa nacionalização da eleição municipal com o que a gente tem aqui o prefeito Ricardo Nunes vai subir no palanque com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse evento do dia 25 que está ganhando um pouco mais de fôlego justamente por causa do apoio evangélico que de alguma forma se sentiu atingido voltando aquele assunto do primeiro bloco pela declaração do presidente Lula como é que o governo avalia este ato do dia 25 como é que ele acompanha o senhor já falou aí que não é coach de manifestante mas assim do ponto de vista do governo como é que o governo acompanha esse ato e qual é a avaliação que se faz em relação a isso justamente a esse bloco evangélico forte que se sente incomodado por essa declaração do presidente Lula bom Aldo primeiro já se tentou criar uma separação entre o presidente Lula e o povo evangélico com fake news com situações diziam que ia fechar a igreja que o presidente Lula ia desrespeitar as igrejas e nós estamos mais uma vez vendo o presidente da república que respeita a liberdade religiosa respeita os cultos não fechamos nenhuma igreja nem fecharemos nenhuma igreja que estabelece uma relação cada vez maior cada vez mais a gente tem inclusive uma relação de debate diálogo com lideranças evangélicas no Congresso Nacional e tem certeza absoluta que esse episódio que a gente tratou aqui no começo não vai ter qualquer tipo de relação com isso quem está indo para o ato da Paulista está sendo é um ato convocado com um objetivo muito claro foi um ato convocado pelo ex-presidente da república um dia depois que a polícia federal trouxe evidências robustas de que tinha uma organização criminosa dentro do Palácio Planalto que atentava contra a democracia e que tem inclusive um vídeo usando a Sala Suprema onde esse ex-presidente coordenava ali transformou a Sala Suprema num verdadeiro ateliê do golpe coordenava ali de forma concatenada o que seriam medidas e outras evidências que foram reveladas também como decreto discurso depois do golpe ou seja evidências gravíssimas esse ato foi convocado por conta disso uma reação a essas evidências então quem for no ato está escolhendo um lado da história eu quero repetir eu quero estar do lado da democracia quero estar da imagem daqueles que tiveram direta já a frente vamos defender a democracia no nosso país ministro mas o o senhor falou em isolamento do bolsonarismo mas pelo menos três entre três e cinco governadores podem participar do ato prefeito da capital Ricardo Nunes vários outros deputados até que ponto o tamanho dessa manifestação pode ser um indicativo da força do bolsonarismo se tiver muita gente isso pode ter um significado da força política do ex-presidente ou o senhor acha que vai ser um ato pequeno eu não quero fazer qualquer avaliação do ato eu diria que não interfere em absolutamente nada naquilo pelo qual o ato foi convocado o ato é convocado pelo presidente da república um dia depois que a polícia federal traz evidências robustas de que tinha uma organização criminosa dentro do palácio do planalto dentro do governo que atentava contra a democracia tenho certeza absoluta que independente do tamanho do ato o judiciário a polícia federal as instituições no Brasil vão continuar investigando as relações vão trazer mais evidências e nós não descansaremos enquanto aqueles que planejaram financiaram ou executaram os atos preparatórios e o dia 8 de janeiro sejam devidamente punidos então independente do tamanho do ato que seja não mudará a disposição do governo do presidente Lula de dar autonomia para o judiciário para a polícia federal em continuar investigando aqueles que atentaram contra a democracia mas então você acha que os participantes do ato estão passando pano para uma organização criminosa eu diria que quem quiser ir para o ato as pessoas tem liberdade de ir para o ato que quiser não sou eu que vou dar tutoria para quem vai para o ato ou não mas estão escolhendo um lado da história estão escolhendo estar neste momento num ato que foi convocado um dia depois que evidências robustas foram reveladas de organização criminosa que atentava contra a democracia no país a gente vai agora para o último intervalo a gente volta já já com o ministro Alexandre Padilha no centro do Roda Viva bom, sai daí Inovação que conecta Bradesco Estamos de volta com o último bloco do Roda Viva com o ministro das relações institucionais Alexandre Padilha Paulo, por favor Ministro o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista na virada do ano para o Globo na qual ele dizia que o PT precisava começar a discutir quem será o sucessor do presidente Lula para 2030 uma vez que 2026 é claro que o presidente tende a ser o candidato à reeleição então que era a hora do PT começar a discutir quem será seu sucessor quando o senhor acha que o partido deve começar a travar esse debate e quais são os nomes que o senhor acha que surgem naturalmente como possíveis sucessores Paulo, a direção nacional do PT que vai decidir quando começa ou não na minha opinião a gente precisa se concentrar nos desafios de 2024 acho que o PT nós que estamos no governo temos um desafio enorme o ministro Fernando Haddad tem sido um campeão na condução desse desafio na liderança que exerce na liderança da política econômica tem marcado gols tem surpreendido a muitos que não conheciam direito o ministro Fernando Haddad e acho que é uma agenda estratégica fundamental estamos dedicados e sei que ele está dedicado a isso sei o quanto que ele está dedicado a isso diariamente nos ajuda muito na articulação política nos ajuda muito na introdução com o Congresso Nacional e sei que ele está o tempo todo absolutamente dedicado a isso eu acho que o PT tem um desafio enorme além de continuar dialogando interagindo com o governo tendo suas posições bancárias do PT mas tem um desafio enorme que é as eleições municipais eu sempre digo que eu acho nas eleições municipais o PT tem três grandes desafios o primeiro é ser um partido de portas abertas para acolher um conjunto de lideranças que surgiram novas ou que ressurgiram para a política no enfrentamento ao bolsonarismo nas eleições de 2022 as eleições de 2022 aquela frente a mobilização que fez trouxe novas lideranças jovens gente que tinha desistido da política e voltou a militar a participar então o PT tem todas as condições de acolher essas pessoas quem queiram ser candidatos a vereadores vereadoras participar de governos principais programa de governo fazer isso no país inteiro segundo eu acho que a gente tem todas as condições de reverter uma situação de decréscimo que nós tivemos por conta da situação política nos anos anteriores e ampliar muito a nossa participação nos municípios nas câmaras vereadores em prefeituras em grandes cidades onde o debate político for polarizado nacionalmente com a extrema direita acho que o PT tem tudo para ajudar a liderar frentes políticas e derrotas da extrema direita então acho que o PT tem grandes responsabilidades tem que se dedicar isso a 2024 2026 está muito longe ainda 2030 mais ainda mas o Haddad o senhor acha que hoje é o nome que sai na frente como um nome que pode ser nacionalizado ou não tem nada o ministro Fernando Haddad já é nacionalizado o ministro Fernando Haddad foi nosso candidato em 2018 representou muito bem o sentimento do presidente Lula né quisesse Deus que o ministro Fernando Haddad tivesse sido eleito lá em 2018 o Brasil não ia ter passado o que passou né já é um nome nacional qualquer pessoa que se faça o ministro Fernando Haddad é o ministro mais reconhecido do trabalho que vem desenvolvendo então por isso que ele está tão dedicado ao governo não precisa se dedicar em se nacionalizar tem que se dedicar e continuar a dedicar ao governo e tem tido um papel muito importante na liderança da política econômica e inovar em programas o Desenrola é uma grande inovação né nós tivemos milhões de pessoas no Brasil que já tiveram o seu nome limpo contra o Desenrola isso foi uma criação construção da equipe montada pelo ministro Fernando Haddad o presidente o elogia o tempo todo essa equipe o ministro Fernando Haddad tem um papel fundamental de ajudar agora o ministro Camilo Santana na construção desse chamado pé de meia que é uma poupança que vai garantir um incentivo para o aluno do ensino médio então tem tido um papel muito importante tanto ele quanto outros ministros que tem tido um papel importante dentro do governo agora o debate de 26 está muito longe 2030 mais ainda ministro desculpa imagina o senhor falou que um dos quatro objetivos do governo no primeiro ano eram recolocar o Brasil no mundo o presidente Lula quando assume diz que tem uma ambição uma aspiração a ser um mediador de conflitos internacionais de ser uma pessoa que conseguiria fazer o diálogo entre países em conflito essa última esse último episódio envolvendo Israel na verdade com a tentativa de ter protagonismo acabou gerando uma crise internacional para o Brasil e a iniciativa dos Estados Unidos por exemplo em relação ao cessar fogo é decorrente da ameaça de invadir Rafá durante o Ramadã não exatamente por causa da postura do presidente Lula em relação a esse conflito quando o senhor diz que o objetivo é reposicionar o Brasil no mundo qual que é a ambição do Brasil no mundo aquilo que já estamos fazendo Thaís a gente mudou a imagem que o Brasil tinha no mundo qual que é a imagem a imagem que o governo anterior se espalhou o diretor da Organização Mundial de Saúde ficou quatro anos sem visitar o Brasil veio visitar agora com o presidente Lula o presidente Lula pisou no Egito pisou no Egito no dia que ele pisou no Egito ampliou a certificação de exportação de produtos do agronegócio para o Egito a previsão que nós vamos aumentar em 15% a exportação para os países árabes nesse ano ampliamos em mais de 78 comércios que estavam fechados para o Brasil foram reabertos essa semana os chanceleres das 20 maiores economias do mundo o G20 estão reunidos aqui no Brasil o Brasil preside o G20 o presidente Lula fez uma agenda intensa internacional no primeiro ano de governo agora essa agenda internacional vem aqui para o Brasil nós vamos ter mais de 100 eventos do G20 acontecendo aqui no Brasil agora enquanto isso acontece o presidente Lula é declarado a pessoa não grata de um país que está no protagonismo mundial por causa da guerra ou seja uma postura oposta de qualquer tipo de mediação e silencia sobre por exemplo a morte do oposicionista ao Putin russo Navalny enfim ele escolhe posicionamentos bastante conflituosos em alguns episódios e em outros não tem se posicionado quer entender qual que é a ambição do Brasil internacionalmente para se recolocar a ambição do Brasil que voltou a ser um protagonista no debate da transição ecológica na abertura de 78 novos mercados para produção e exportação de produtos brasileiros do respeito que o presidente Lula tem hoje de ser convidado para vários eventos do G20 que está acontecendo aqui no Brasil da COP acontecer no Brasil em 2025 essa ambição de gerar renda emprego transferência de tecnologia aqui para o Brasil oportunidade de emprego cooperação do Brasil do Brasil voltar a ser respeitado e reatar relações com o continente africano estabelecendo parcerias importantes do ponto de vista da cooperação cultural da cooperação tecnológica da cooperação na área da saúde da cooperação de investimentos a ambição da gente retomar um programa de plano de investimento para o conjunto da América do Sul que está sendo conduzido pela ministra Simone Tebet apresentado pelo presidente Lula essa ambição no Brasil do tamanho que é o nosso voltar a ser respeitado como o presidente Lula é respeitado se tem alguém isolado no mundo hoje é o Netanyahu não o presidente Lula se tem alguém isolado nas suas posições nas suas práticas é Netanyahu não o presidente Lula mais uma conquista não do presidente Lula mas da comunidade internacional a mudança de posição dos Estados Unidos histórica hoje de defender o cessar-fogo que era uma posição não isolada do Brasil apresentado como resolução porque o Brasil presidia o Conselho de Segurança mas aprovado por várias nações foi vetado exclusivamente pelos Estados Unidos naquele momento ou seja essa ambição do Brasil de se voltar a ser respeitado porque isso gera renda gera emprego o Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos estrangeiros no ano passado segundo a OCDE essa ambição que significa renda emprego tecnologia cooperação aqui no Brasil significa oportunidades para o povo brasileiro para o empresário brasileiro para o agronegócio brasileiro para os ativistas brasileiros para uma agenda de sustentabilidade ambiental que o Brasil pode ser um grande exemplo para o mundo já é em parte e pode avançar cada vez mais essa é a ambição do presidente Lula o Brasil voltar a ser respeitado no mundo ainda que o preço seja encerrar laços comerciais com Israel por exemplo quem disse que vai encerrar laços comerciais com Israel nós temos uma cooperação sólida construída e reforçada pelo governo do presidente Lula construída e reforçada quando o presidente Lula pisou em 2010 com o primeiro presidente da república uma cooperação científica e tecnológica cooperação comercial que se amplia cada vez mais em nenhum momento em nenhum momento o próprio ministro das relações exteriores do Brasil nosso chanceler relatando a reunião que teve convocando o embaixador de Israel em nenhum momento estava na mesa ou na pauta qualquer rompimento de relações pelo contrário nós temos relações sólidas temos relações sólidas do Brasil com Israel que ultrapassa inclusive Netanyahu Netanyahu é passageiro as relações do Brasil com Israel estão construídas desde o momento que o Brasil teve um papel importante desde a fundação do Estado de Israel e consolidadas quando o presidente Lula foi o primeiro presidente da república do Brasil a pisar em Israel como chefe de Estado o José Genuíno ex-presidente do PT defendeu o boicote a produtos israelenses o presidente Lula nunca defendeu qualquer coisa parecida o governo brasileiro nunca defendeu qualquer coisa parecida pelo contrário estamos expandindo e vamos expandir cada vez mais as ações de cooperação com Israel a crítica do presidente Lula não é o Estado de Israel não é o povo de Israel é uma crítica ao governo de ocasião de Israel nesse momento de Netanyahu as nossas relações são anteriores a isso são sólidas e construídas antes disso e na minha opinião queira Deus que a gente tenha o cessar fogo o mais rápido possível que Israel que está cada vez mais isolado na sua posição assuma um papel de respeitar aquilo que são as ações da ONU para que a gente possa crescer cada vez mais nessa cooperação mas uma outra coisinha só rapidinho é que a meta fiscal desse ano que prevê déficit zero exige um contingenciamento de despesas muito grande e a arrecadação precisaria aumentar muito cerca de 200 bilhões para zerar esse déficit se não tiver isso o que o governo vai fazer ter um plano B primeiro não estou entendendo direito esse cálculo que você fez Vera inclusive já nesse primeiro mês já teve um aumento da arrecadação mais uma vez nós vamos superar todas as projeções pessimistas a primeira reavaliação em março e nós vamos continuar perseguindo a meta do déficit zero aquilo que é liderado pelo presidente Lula conduzido pelo ministro Fernando Haddad mas para zerar o déficit não precisa de 200 mil continuamos perseguindo no ano passado quando muita gente duvidava se a gente ia perseguir que ajudou a consolidar ajudou a criar esse ambiente econômico de responsabilidade fiscal combinado com responsabilidade social essa combinação o tempo todo que criou esse ambiente inclusive que o Brasil está vivendo cinco reuniões sucessivas do Banco Central de redução da taxa de juros ou seja a gente tem uma trajetória de decreto da taxa de juros que tem que crescer tem que cair cada vez mais tem que crescer essa trajetória desse decrescente da taxa de juros no nosso país esse reequilíbrio econômico temos conseguido cumprir a meta de inflação no ano passado de retomarmos o crescimento econômico do país mais uma vez superar e vamos continuar perseguindo essa meta porque este mais uma vez o presidente Lula vai mostrar que é um presidente que combina responsabilidade social com saúde das contas públicas ministro o senador Rodrigo Pacheco disse que a PEC do fim da reeleição e os projetos relacionados ao STF como aquele dos mandatos fixos serão prioridade no Senado queria saber qual vai ser a posição do governo se a base do governo vai assistir de camarote ou vai entrar em cena para se posicionar nesse aspecto Pedro primeiro eu respeito as posições do senador Pacheco inclusive ele falou sobre essas posições no seu discurso de posse com o presidente do Senado durante todo o ano passado alguns desses pontos foram levados ao debate o tempo todo nós falamos que a nossa agenda prioritária do governo passava pelo reequilíbrio econômico e a recriação das políticas sociais nesse 2024 mais uma vez a agenda prioritária do governo tanto com o Senado quanto com a Câmara sinalizada na mensagem presidencial do presidente é continuar perseguindo a consolidação desse ambiente econômico os debates dos projetos da transição ecológica a ampliação da oferta de crédito para o micro para o micro e pequeno empresário para as famílias para o financiamento da logística e o debate do ensino médio a regulamentação do marco regulatório de cultura essa é a agenda prioritária do governo e é essa que eu vou continuar debatendo em relação a isso e eu sou ministro das relações institucionais eu tenho dito que na minha opinião essa não é a agenda prioritária a ser conduzida no Congresso Nacional nesse momento muito bem desculpem nosso programa chegou ao fim ministro muito obrigado pela participação aqui no Roda Viva eu também agradeço aos colegas que dividiram os trabalhos aqui comigo Kátia Seabra Paulo Celso Pereira Vera Rosa Pedro Venceslau Thais Bilenk e Luciano Veronese obrigado especialmente a você pela audiência a tradição diplomática do Brasil é a de resolução de problemas o incidente com Israel vai em direção oposta a nossa história e atrapalha não só a imagem do país mas também o andamento de assuntos de interesse da população no ano eleitoral tradicionalmente mais curto no Congresso o acirramento da crise ou sua distensão certamente afetarão os rumos de 2024 e é justamente nesse contexto que acontecerá o trabalho do ministro Alexandre Padilha nos próximos dias Roda Viva volta na próxima segunda-feira já com Vera Magalhães no comando uma ótima noite para você ótima semana a todos Música 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 Inovação que conecta Bradesco Música Música Música